Louvado seja o meu Senhor Louvado seja o meu Senhor Por todas as suas criaturas Pelo sol e pela lua Pelas estrelas do firmamento Pela água e pelo fogo Louvado seja o meu Senhor 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 Por aqueles que agora são felizes Por aqueles que agora choram Por aqueles que agora nascem Por aqueles que agora morrem Louvado seja o meu Senhor 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 Bate palma direita Agora sim, Renata Agora eu gostei Agora eu gostei da Renata batendo palmas Gente, o pessoal que reza conosco aqui nesse momento Quero lembrar Onde está a gente Ai meu Deus do céu Eu nunca sei fazer isso aqui Padre Juarez É, aqui ó Padre Juarez Sua benção Eu sou Leonardo Amaro de Oliveira De Belo Horizonte, Minas Gerais Há dois anos e nove meses Venho lutando contra uma leucemia Reze por mim pra eu vencer essa caminhada Vai vencer Com toda certeza Você vencerá Pode ter certeza, viu? Nós estamos rezando, viu Leonardo? Olha, outra oração Boa tarde Padre, peço oração pra mim Sirleide Ramos E pra minha filha Lorraine Mayume Ramos Tagnucci Tagnucci Vamos rezar pra vocês sim Com toda certeza Nós vamos rezar aqui, ó Boa tarde, padre Sua benção Não botou o nome, não? E eu vou dizer que Seu pedido é uma ordem Olha aqui Seu pedido é uma ordem É o momento de você mandar Suas dúvidas pra gente Vamos ver Ó Seu pedido é uma Cássio de Oliveira Pimental De Barra Boneta, São Paulo Deixa eu ver aqui Padre A Bíblia é cheia de metáforas Os acontecimentos com Cristo Como modo de sua morte A própria ressurreição Não poderia ser metáfora Ou tudo aconteceu ao pé da letra Obrigado Vamos lá Eu vou dizer uma coisa pra você Muito interessante Você sabia Você sabia Que existe um grande filósofo Hegel Eu gosto muito de Hegel Quem estudou filosofia Hegel dizia o seguinte Hegel é um filósofo alemão Da escola de Tübingen Hegel dizia o seguinte Ele dizia o seguinte Que o cristianismo O cristianismo Ele é a opinião de Hegel O cristianismo É a religião Mais autêntica Hegel nem é Não é católico Não é cristão Mas ele dizia Que o cristianismo É a religião mais autêntica Por quê? Porque Jesus É um fato histórico Olha que coisa interessante Porque Jesus É um fato histórico E ele E ele veio participar Da nossa história Então quando você me pergunta assim Será que a ressurreição A vida Não poderia ser uma metáfora? Não Não Jesus é um acontecimento histórico Tão histórico Que ele marca o tempo E ele divide o tempo Você sabe que nós dividimos o tempo Entre antes e depois Como eu estava dizendo Hegel Que é um grande filósofo Um grande filósofo Hegel Ele é Ele é Ele é É É um filósofo Da 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 Idealista Aquela coisa Mas um dia eu falo da filosofia de Hegel Mas Hegel Dizia justamente isso Jesus É um fato histórico Uma intervenção Na história Isso dá autenticidade Ao cristianismo E olha que interessante Não há como você pensar que seja uma metáfora Uma coisa Porque são comprovados os fatos através de historiadores O grande historiador Flávio José Que era um historiador judeu Historiador judeu Flávio José Ele nos relata justamente Toda a história em torno de Jesus Esse revolucionário Aquela coisa toda E relata justamente sobre O que eles chamavam de seita Que nascia ligada a esse A esse certo Jesus Então é um fato histórico Outra coisa que é importante você saber Que não é simplesmente uma Uma metáfora Uma coisa É o seguinte Mas espera aí A ressurreição Não poderia ser uma história Inventada pelas pessoas Deixa eu te explicar Para eu perguntar uma coisa Você acha que alguém seria Bobo Louco De dar a sua vida Por uma quimera Por uma historinha à toa Os apóstolos se entregaram E entregaram a sua vida Por causa de Jesus Que estava vivo e ressuscitado Você acha que alguém seria Tão babaca Tão bobo A ponto de falar Ah eu vou lá Me entregar as feras Me entregar para Para ser morto agora Pelos romanos Por uma história inventada Não meu filho Não Eles experimentaram Jesus vivo Experimentaram Jesus ressuscitado De tal forma Que eles tiveram coragem De enfrentar Os romanos De enfrentar o império romano De enfrentar todas as adversidades E dizer Eu estou aqui Sou capaz de morrer Por Jesus Então Primeiro Em torno de Jesus Nós temos um fato histórico Comprovado pela história E comprovado pela tradição Segundo A ressurreição Não é uma quimera A ressurreição É É É sim A partir da experiência Que os apóstolos tiveram Uma realidade Uma verdade Gente olha que a gente vai terminando o nosso momento Eu queria agora apresentar Todos os pedidos que chegaram para nós aqui Os pedidos que você enviou Aí para O pedido que você enviou Para que a gente pudesse apresentar A Sagrada Família Eu sei que você Enviou com toda a fé E sei que o Senhor vai lhe atender Nesse tempo certo e propício Senhor nosso Deus Aceita os nossos pedidos Acolha as nossas súplicas Atenda no Senhor Segundo o teu coração Abençoa esta água Que nós preparamos Colocando bem perto E próximo da televisão Para que através desta água Senhor Criatura tua Possamos Senhor Receber as graças As virtudes As forças Tudo aquilo que nós necessitamos Para ser melhor E ficar melhor Abençoa Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Deixa o Coisa bem aqui Fala meu bom irmão Tudo bom? Eu estou aqui com um terço lindo Irmãos Vai ser presente Para alguém que vai pegar o telefone E vai ligar agora Já estou olhando O nosso retorno ali Já apareceu ou não apareceu? Acho que ainda não apareceu o número Apareceu lá Apareceu o número Maravilha Então vamos lá Vai vai 42008080 Eu queria que você abençoasse Pai Todo-Poderoso Abençoa esse terço E abençoa a pessoa Que vai fazer uso dele Rezando e desfiando Contemplando os mistérios Da nossa redenção Abençoa Pai De misericórdia Pela intercessão De São Bento Em Nossa Senhora Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Deus abençoe Obrigado amigo amado Deus viu? Tchau